E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, finalmente, entre aspas, começar a saga Hades de verdade, pelo castelo de Hades. Partiu, gente, vamos lá. Atena está morta. Saga, Shura e Camus devem entregar seu corpo a Hades em seu castelo. Então se dirigem até lá. Esperando por eles, está a comandante das tropas de Hades, a misteriosa Pandora. E junto com ela, um dos juízes do inferno, Adamantis. Não esperaria menos do melhor dos cavaleiros de ouro. Você fez muito bem. Trouxe o corpo de Atena dentro do prazo. Mas que escolha você teria? Se você tivesse demorado só mais um segundo, iria desaparecer com a luz do sol. Parece que isso foi motivação o suficiente, né? Agora, me mostre o rosto de Atena. O quê? Onde está o corpo? Pandora, agora eu peguei você. Acho que você já conhece a Excalibur. Se você se mexer, corto sua cabeça. Se não quiser perder a cabeça, leve-nos até Hades. Pretendem ir contra o imperador Hades? Matá-lo, é claro. Agora somos nós que estamos no controle. Entendi. Foi impressionante. Cavaleiros de Atena. Tudo o que fizeram até este momento foi apenas para nos enganar. Porém, vocês não estão se esquecendo de alguma coisa? Meu último poder está sendo sugado tão... Rápido! O que você fez? Não fiz absolutamente nada. Olhem. E olhem bem. Estão sendo banhados pela luz. Viram? É a luz de um novo amanhecer. O tempo que o imperador Hades cedeu acabou de chegar ao fim. Entendam que essas doze horas se esgotaram. Então me digam uma coisa. Atena. A Atena morta. Onde ela está? Atena pode ser uma deusa, mas seu corpo é de uma mera mortal. Quando os mortais morrem, vão para o mundo dos mortos, não é? A própria Atena. Atena. Pretende matar Hades? Atenção. Novas ordens. Abandonem o castelo de Hades na Terra. Voltem ao mundo dos mortos. Vamos depressa. Voltem logo para defender o nosso imperador Hades. Ordene todos os espectros. Saga. Entenda. Atena não se safará dessa. Esse é o castelo de Hades. Eu segui o cosmo dos cavaleiros de ouro e vim até aqui. Então, eu quero saber onde é que eles estão. Você é o mestre Camos? Jura. Saga! Como os dois cavaleiros antes de vocês e como os cavaleiros de ouro, não temos nada o que deixar para vocês. Mas... Mas... ao menos... Eu... Eu entendo. Nós iremos... Carregar seu legado... com honra. E nós jamais esqueceremos. Os cavaleiros... de ouro... que lutaram pela justiça... Mesmo depois que morreram. Ei! Quem são vocês? Somos cavaleiros de Atena, é claro! E agora... chegou a sua vez de sofrer! Espectro! Então me deixe poupá-lo de um pouco de dor. O nosso Imperador do Inferno levantou um campo de força ao redor do castelo. Escutem! Qualquer inimigo que entre em contato com o campo de força terá quase toda sua energia drenada. Cavaleiros de ouro são os cavaleiros mais fortes, certo? Três cavaleiros de ouro tão poderosos. Aioria, Miro e Mu não me derrotaram. Eu acabei de mandar os três. diretamente para o inferno por um buraco. O quê? Sai agora, sem reclamar. Devemos visitar o mundo dos mortos e entregar a cabeça de Atena. Espere! Não vão escapar! Não vá atrás deles! Ceia! Nós vamos também. Espere! Está com tanta pressa para morrer? Mas... você é... esse cosmo, mestre ancião, doco de Libra. Para qualquer outro, além daqueles que juraram fidelidade a Hades, cair nesse buraco equivale... ao suicídio. Você nunca voltará vivo de lá. Mas... o Ceia acabou de... temo que ele... já esteja morto. Porém, Ceia, enquanto você cai no abismo, se você conseguir despertar o oitavo sentido, então talvez você chegue vivo ao mundo dos mortos. O oitavo sentido! Então... quer dizer que Atena e o Chaka despertaram o oitavo sentido? Isso permitiu que chegassem vivos ao mundo dos mortos. Escute! Hades é cuidadoso. Ele nunca irá deixar o mundo dos mortos até que o mundo seja seguramente dele. Sendo assim, o único meio de derrotá-lo é Atena ir até o mundo dos mortos. Chakra e Atena certamente continuam lutando. Precisamos confiar em seu poder. Se não conseguir chegar vivo ao mundo dos mortos, você não terá chance de enfrentar Hades. Ou seja, deve despertar o oitavo sentido contido em você. Você consegue fazer isso? Eu não sei, mestre. Talvez seja impossível, mas eu acho que agora não temos outra escolha. Temos de entrar. entregar a armadura de Atena a ela. Foi a tarefa que Xion nos confiou. Não podemos falhar. Conseguiremos. Eu tenho certeza de que Seiya já conseguiu e está vivo no mundo dos mortos. Também tenho certeza. Vamos! Eleve, Cosmo, até o limite! Faça um milagre! Nos veremos lá, vivos! Despertando o oitavo sentido com sucesso, Seiya chega ao mundo dos mortos e reencontra Xion. O mundo dos mortos. Eles se apressam para encontrar Atena. No caminho, se deparam com Lune de Balron. Porém, mais uma vez, eles encontram com Radamantis. Cânon! É bom ter um cavaleiro como você ao nosso lado. Não sei nem como agradecer, Cânon. Do seu lado? Em que momento você me ouviu dizer isso? Eu jurei lealdade à Atena. Mas, realmente, não sou seu aliado. perdedores emocionais como vocês só me atrapalhariam. Andrômeda, por que estava lutando daquele jeito? Você se preocupa se vai machucar seu oponente, se vai matá-lo. Quantos inocentes você acredita que eles matarão se você os deixar vivos? K... Kânon! Mas, se é pecado ferir os outros, mesmo malignos ou inimigos, então eu aceitarei o castigo, assim que tiver destruído todo o mal. Até lá, eu continuarei lutando. Vá, saia já daqui! Tudo bem! Muito obrigado! Kânon! Ah, saia! Meu Deus! Você estava envolvido com Poseidon. Você não pode ficar dando conselhos para um cavaleiro. O que você diz é verdade, mas eu sou agora um dos cavaleiros de Atena. Maravilha! Agora sim, galera! É isso que eu quero ver. Então vamos lutar aí, Kânon de Gêmeos é o nosso personagem e a gente vai lutar contra o Radamantes. Bloqueia 20 ataques, vença a ser tecido arremessado, desperta o sétimo sentido. Eu lutarei como um cavaleiro por Atena e também pela justiça. Silêncio agora, seu rato dourado. Vamos lá, galera. Lutem! O homem que já enganou os deuses. Kânon de Gêmeos, prepare-se! Vamos medir o seu poder. Com certeza. Radamantes e Will, um dos três juízes do inferno. Você será um adversário à altura. Veja a questão! Eu me sinto leve. O campo de força deve ter desaparecido. Então eu me lhe na mesma direção que um ou um outro. Serei capaz de liberar todo o meu poder. acha que eu só venci mu por causa do campo de força? É claro. Só pode ter sido assim. Ele não perderia para alguém como você. Mostrarei o verdadeiro poder. O poder de um cavaleiro de ouro. Não é a escapatória do Vale da Ventania Negra. Você desaba no abismo ou é eliminado pelo meu ataque. Não tenho medo, Radamantes. Olha, você está vendo? As estrelas estão se partindo. Vamos lá, galera. Vamos finalizar o Radamantes. Mostrarei o caminho de volta ao lado de Hades. Mostrarei o caminho de volta ao lado de Hades. Ganon, você é eu é que vou mostrar o caminho para o Hidano e não se resiste. Spectrum, Ganon. Está de brincadeira, né? Agora é que eu vou mostrar o alcance real do meu poder. O que foi, Ganon? Eu achei que fosse me mostrar o poder de um cavaleiro de ouro. Eu só estava testando, e agora você vai ver o que um cavaleiro de ouro pode fazer. Caraca, o Radamantes. Caraca, olha como eu venci. Vencedor, agora e para sempre eu vou lutar como um cavaleiro. Maravilha, cara. O Radamantes, o corpo dele é muito grande, né? Ele tem essas asas aí e ele fazendo isso faz com que ele fique um pouco lagado, né? Lagado. É que fica com 40 de EMS. Eu não... não consigo me mexer. 40 de FPS, galera. Aquele golpe fantasma que eu usei foi simplesmente uma ilusão. Porém, o Satã Imperial é completamente diferente. Quando você é atingido, você só poderá se recuperar após o ovo ser morto. E agora que tal ir matar Hades para mim, hein? Nunca. Eu nunca levantaria a minha mão contra o Imperador Hades. Sabe, seria muito mais fácil se você levantasse. Não fique preocupado. O Satã Imperial está chegando. Agora. Já. O que foi isso? O que está acontecendo? Ah, Radamantes. Precisou de reforços, não é? O que você está fazendo aqui? A Senhorita Pandora nos enviou para encontrá-lo, Lord Radamantes. O senhor deve se apressar. Nós fomos invadidos pelos Cavaleiros de Atena. Eu prometi à Senhorita Pandora que cuidaria deles. certamente nós dissemos isso a ela. A Senhorita Pandora também parece um pouco irritada por ter que esperar. Muito bem. Cannon, teremos que resolver essa luta mais tarde. E com certeza iremos resolvê-la. Beleza, galera. Com esse capítulo finalizado, até o próximo episódio. Muito obrigado se vocês gostiram. Valeu, falou. Fui. Tchau.